Pra você, nesta data ferida, Muitas felicidades dos anos de vida, Que a Virgem Maria passa a cair no céu Uma chuva de pensão sobre esse fim do céu Parabéns pra você, nesta data ferida, Muitas felicidades dos anos de vida Uma salva de palmas para o aniversariado de Jesus. Vamos estender as mãos sobre ele, Sobre sua irmã também, Sobre esta família e vamos rezar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor, Ele fez o céu e a terra, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar o prazer.